Olá meus alunos, como vocês estão? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ótimo, que vocês tenham maravilhoso Para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos cantar? Olá, 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 como vocês estão? Olá, 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 como vocês estão? Eu sou bem, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso Olá, 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 como vocês estão? Agora vamos cantar a nossa musiquinha de Bom Dia, a nossa boa noite song E a musiquinha de Boa Tarde, quem estiver assistindo à tarde, eu quero ver vocês cantando essa musiquinha Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas frutas em inglês Vamos então começar? A primeira frutinha que nós vamos falar é a orande, orande, que é a laranja It's a norande, orande é a laranja A próxima frutinha é a apple, apple, it's an apple É a maçã, it's an apple, a maçã Temos também uma das frutas que eu mais amo, que é a benena A gente fala em inglês, ela é um pouquinho só diferente, mas a gente escreve do mesmo jeito, né? Banana e benena, tá? Então tem esse jeitinho diferente de falar em inglês, então é benena, ok? Temos também a mango, mango Mango que é a manga Mango, mango é a manga Temos o plum, plum, que é o pêssego I'm sorry Temos o plum, que é a ameixa Plum, é a ameixa Plum Temos também o kiwi Kiwi Que é o kiwi mesmo, né? A gente fala do mesmo jeitinho que a gente fala em português Fala e escreve do mesmo jeitinho É o kiwi, essa frutinha assim, que ela é meio asperazinha por fora e meio azedinha por dentro, né? É o kiwi Temos também o pineapple Pineapple Que é o abacaxi Pineapple Pineapple, o abacaxi Temos a grape, que é a uva Grape, a uva Grape, né? Grape é a uva Temos o melon, que é o melão It's a melon Melon, é o melão It's a melon, o melão E por último, nós temos uma frutinha que a Tietchan não é muito fã não Não sei se vocês gostam I do like papaya Vocês gostam de mamão? Papaya É o mamão Don't forget to repeat with me, ok? Papaya É o mamão Papaya Agora nós vamos fazer, né? Uma revisão das cores em inglês Vocês estão preparados? Ó, a primeira cor que nós vamos revisar é o green Green, que é o verde Green, o verde Temos também o red Red, que é o vermelho What color is the apple? Qual é a cor da maçã, hein? The apple is red Red, vermelho Temos também o yellow Yellow, que é o amarelo And what color is the pineapple? Qual é a cor do abacaxi? The pineapple is yellow Yellow, yellow, amarelo A próxima cor que nós vamos revisar é o purple Oh, I'm sorry Purple Purple, que é o roxo What color is the plum? Qual é a cor da ameixa? The plum is purple, né? A ameixa é roxo, né? E what... I'm sorry E temos também o brown Brown, que é o marrom Brown Brown, é o marrom E por último, nós temos o grey Grey, que é o cinza What the colors do elefante? Qual é a cor do elefante? The elephant is grey O elefante é cinza The elephant is grey O elefante é cinza Então vamos lá Number one Number one é o número 1 Number two Number two é o número 2 Nós temos aqui, ó Two birds Dois passarinhos Number three Number three é o número 3 Number four é o número 4 Number five é o número 5 Vamos então realizar alguns exercícios do livro de vocês É, na página 77 Nós temos aqui Let's make a fruit salad Vamos fazer uma salada de frutas Do you like fruit salad? Vocês gostam de salada de frutas? Aí nós temos aqui o nome das frutinhas, né? Como nós aprendemos no vídeo Apple Que é a maçã Grapes, né? As uvas Pineapple O abacaxi Orange A laranja Benena, né? Que é a banana Plum A ameixa Melon O melão E kiwi, né? Que é kiwi mesmo que a gente fala Tá bom? Já na página 78 Vocês vão pintar as frutinhas de acordo com as frases Aí as frases são as seguintes, ó Então vocês vão pintar cada frutinha de acordo com as cores, tá? Já na página 79 Vocês vão desembaralhar os nomes E vão escrever o nome de cada frutinha que a gente aprendeu na aula de hoje Na página 80 É, vocês vão... A teacher vai editar agora pra vocês E aí vocês vão numerar e escrever o nome das frutinhas, tá? Então Então, number 1 é Strongberry Number 2 Peer Number 3 Papaya Number 4 Plume Number 5 Banana Number 6 Pineapple Number 7 Kiwi Number 8 Melon Number 9 Grapes Já na página 81 Vocês vão desenhar no primeiro quadrinho As frutas que vocês gostam de comer E no segundo quadrinho As frutas que vocês não gostam de comer, tá bom? Na página 82 What is your favorite fruit? Ask your friends and write their names Vocês vão perguntar pro papai, pra mamã Ou por algum amiguinho que vocês tenham contato A frutinha favorita deles Então, no primeiro quadrinho Vocês vão colocar o nomezinho Desse coleguinha ou do responsável E vão colocar no segundo quadrinho O nome da fruta favorita deles, tá? Em inglês, ok? Já no segundo exercício Vocês vão circular Quantas frutinhas aqui de acordo Com o que o livro tá pedindo Então, no primeiro ele tá pedindo To Já no segundo ele tá pedindo For E por aí vai Ok? Na página 83 Let's play a memory game Touch the card and have fun with your friends Vamos jogar um jogo da memória Então, vocês vão recortar E vão Tentar achar os nomes, né? De acordo com cada frutinha que vocês forem encontrando, ok? Tchau, tchau Tchau, meus alunos Até a próxima aula Espero que vocês gostem dessa aula Tchau, tchau, meus alunos Vejo vocês na próxima aula Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Peraí É Esqueci na musiquinha de goodbye Então, vamos lá? Everybody say goodbye Say goodbye Say goodbye Everybody say goodbye Goodbye Teacher Tchau, tchau, meus alunos Até a próxima aula I hope that I like this class Tchau, tchau, meus alunos Vejo vocês na próxima aula Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Tchau, tchau